Vamos falar agora sobre Hadadzer, Hadadzer foi um rei de Zobá, um grande rei arameu, ele foi rei de Zobá e o líder arameu mais poderoso dos seus dias, então nós vemos que ele viveu ali no finalzinho do reinado de Saul, no comecinho do reinado de Davi, e ele tinha um conflito muito grande com os israelitas, por quê? Porque eles estavam disputando um lugar ali, no Eufrates, perto do Rio Eufrates, hoje Iraque, nós vemos ali que a disputa deles era essa, porém, teve muitos embates entre Davi e esse Hadadzer, mas teve um momento, que está em Samuel capítulo 10, versículo 6, quando Joab e Abissai, os exércitos de Davi impediram a tentativa de Hadadzer de recuperar o controle da região de Eufrates, já que esse controle da região de Eufrates estava com Davi, e eles queriam recuperar, e o que acontece, meus irmãos, foi tão devastadora a sua derrota, que ele acabou pagando tributos para Davi lá na frente, nós vemos ali, ele é um grande rei, teve alguns embates com Davi, só que depois ele teve uma derrota tão devastadora contra Davi, que aí ele começa a pagar tributos, ele vira vassalo de Davi, então nós vemos, meus irmãos, que esse foi Hadadzer, meus irmãos, que Deus abençoe.